Boa noite. Como é que é a sua arte para um público meio-cariamente jovem e ter a sua visão, principalmente a gente não faz parte da gente, porque como ela é? Olha, hoje foi um concerto brutal. Achei que Coimbra estava disponível para o espetáculo. É sempre bom sentir o apoio do pessoal mais novo, toda esta vibe. Principalmente porque também eu tendo um passado com o público mais jovem, sinto-me que é a evolução e o acompanhamento também de todo o meu trajeto, toda a minha carreira. E foi fantástico. É legal tocar o Começar no Ano? Não, o Começar no Ano nunca saiu do alinhamento. É uma música que eu... Sempre, sempre, sempre. É sempre uma música que está presente. Nós fizemos uma brincadeira. Andámos com esta sua imagem, e perguntámos às pessoas se vinha a ver... Estou mais gira agora. Claro que sim, claro que sim. Eu perguntava-lhe sobre isso, então, se já faz parte... Eu acho que é assim, é óbvio que por mais que eu esteja sempre a querer evoluir na minha carreira e sempre a fazer música diferente, nunca posso apagar o meu passado. Portanto, é uma coisa que foram os hitos, foram as músicas conhecidas. Para que queres apagar ou fazer esquecer sucesso? Se não sucesso é porque o público gosta, é porque o público quer ouvir, e a prova está que hoje toda a gente cantou e divertiram-se imenso. Pelo menos foi aquilo que eu vi cá de cima do palco. Acha que são segredos, se até a ver o que o Iberto Lima foi assim, tinha verdade mais pela parte do que o Iberto Lima foi assim? Peço desculpa, não percebi. Se na altura o Iberto Lima foi assim, e acabou com o programa, teria verdade mais pela parte do Iberto Lima, ou a música seria sempre o seu? Não, a música é o meu primeiro amor, portanto, ponto. E nunca deixei a música, portanto, o projeto televisivo sempre teve acompanhado de música, inclusive quando passei para a TV, mesmo com o programa televisivo, de caráter até mais solidário, nunca deixou de ser acompanhado também por música. Portanto, é a minha grande paixão, óbvio que também a televisão também é, mas sem dúvida que jamais deixaria de cantar ou de subir ao palco, que é o que me faz mais feliz e que me preenche profissionalmente. Está tudo tão caladinho. Foi de cantar é muito. O último álbum foi em mesmo tempo, não sei se é álbum. Não, o último... Não, sim, se vamos falar de álbum, sim. Agora, há bem pouco tempo lancei um EP, I Am, de qual eu hoje também cantei aqui muito, muitos desses sons novos. E vai haver novas possibilidades aqui? Claro que sim, claro que sim. Em breve, muita coisa nova também. Está tudo a dormir? João, eu me lembro de estar aqui na sala de conferências, se nós conseguimos ouvir, desde ali, todos os sociáticos a gritar. Como é que é sentir este carinho? O que eu estou dando a mim? Gritar um dia, o que eu estou falando, o que eu estou falando, o que eu estou falando? Como é que é? É diferente do público de Coimbra? Ou do Sérgio? Não, eles foram incríveis. E a prova está que eles estão ainda ali a gritar e a crerem que vá tirar fotografias com eles. e é óbvio que tenho sempre super atenção com todos os fãs seja aqui, seja noutro sítio qualquer é sempre da mesma forma e é sempre engraçado porque acabas por sentir o reconhecimento daquilo que fizeste em cima do palco da energia que passaste e daquilo que, dos momentos que vivemos durante este tempo que tivemos ali em concerto e que nos divertimos Como é que é trabalhar para um público que abaste tantas gerações a qualidade tem sempre a parte de um jovem como é que se for um público olha com 34 anos de carreira é normal que tenhas público de todas as idades mas este tipo de concertos acaba por ter uma energia muito única e que realiza a 100% o artista que está em cima do palco todos nós, não só o artista mas todos os músicos todos aqueles que trabalhamos lá em cima queremos que as coisas corram da melhor forma e que as pessoas divirtam que as pessoas tenham ali um momento perreiro e aquilo que sentimos é que se calhar com um público mais velho a interação é diferente a forma como exteriorizam o seu gostar também pode ser diferente aqui não pessoal está com o vibe todo eu acho que a Índia vai ter o seu tempo não posso falar muito sobre os projetos dela mas óbvio que enquanto mãe fico fico feliz por ela por ela querer seguir a mesma carreira e curiosa também pelo caminho que ela quer quer seguir o que é que quer fazer terá o seu tempo a mostrar aquilo que vale terá o seu caminho acho que nunca poderá haver comparações porque apesar de sermos três gerações cada um tem o seu caminho portanto assim como também meu pai me deixou sempre muito livre para fazer aquilo que me apetece fazer assim farei também com a minha filha portanto e quem sabe erigir podermos estar as duas também no mesmo concerto o que é o seu caminho que tem para passar a energia ao público sabes que às vezes é engraçado porque às vezes muitas pessoas pensam que o artista é que dá a energia ao público sim é verdade não podemos tirar isso de cima da mesa ok só que acho por mais que tu dês se o público não tem reação se não tens um retorno as coisas nunca fluem nunca vão ser da mesma forma portanto eu acho que os maiores responsáveis para um concerto sair bem ou não é mesmo o público portanto a reação deles que é um reflexo também daquilo que se está a passar em cima do palco acaba por ser assim aquele que manda e que vai medir se as coisas correram bem ou não eu senti-me super feliz com este concerto acho que gostaram a equipa está toda feliz e é isso que me faz sentir bem portanto nós quando entramos num espetáculo tentamos dar o nosso melhor eu pelo menos eu passo isso é como se fosse o último espetáculo da minha vida digo sempre isto a toda a equipa vamos dar o nosso melhor e eles cumprem também eu fico aqui sou a porta-voz de todos não é só a Ana Malhoa mas é toda uma equipa que está aqui a trabalhar toda uma time que está a trabalhar para que as coisas corram bem é uma mistura disso tudo acaba por ser uma mistura daquilo que eu quero daquilo que também a indústria musical necessita mas principalmente aquilo que é a minha pessoa enquanto evolução artística e pessoal também acaba por ser também esta mistura de coisas reinventar ou evoluir como queiramos dizer ou rotular tem muito a ver com com aquilo que estás a passar na tua vida com aquilo com toda a trajetória o que é que já fizeste agora ok eu já fiz isto não me apetece fazer agora a mesma coisa vou evoluir vou procurar novas pessoas para trabalharem comigo vou criar até um outro mercado atingir um outro mercado acho que mesmo isso que diz que é ser artista é sermos livres para fazermos aquilo que queremos fazer esperanços para os silêncios que bem assim